Adaptação na escolinha ou creche. Chegou o grande dia de dar uma separadinha por algumas horas do seu filho. E agora, se você quer saber algumas dicas e motivações pra você não desanimar, fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, tô muito feliz de estar aqui comigo. E começo de ano uma das perguntas que me tocaram no meu Instagram. Mônica, você já tem vídeo sobre adaptação do filho na escola? O que eu faço? Eu tenho alguns vídeos em que eu falo sobre escolha de escola, como escolher a melhor escola pro seu filho, mas eu nunca falei sobre adaptação. Então eu quero conversar com você sobre esse assunto, que não é fácil, mas extremamente importante. Não só pra você, mas pra pessoa que mais se importa na tua vida, que é o seu filho. A primeira coisa é, qual é a razão por que você tá colocando o seu filho na escola? É porque você tem que trabalhar, ou porque você viu que realmente é verdade, tá na hora, precisa socializar. E você precisa estar muito certa dessa sua atitude. Por que que você tá fazendo isso? Essa é a primeira motivação. Sabe por quê? Porque se você ficar assim, ai meu Deus, você não queria. Ai meu Deus, agora eu não sei se eu vou conseguir. Ah, porque ele vai chorar. Se você começar a ter uma piedade muito grande de você e do seu filho, você vai passar isso pra ele. O que quer dizer que você vai gerar insegurança pra ele, em contrapartida pra você. Então se você tem alguma insegurança, tá na hora de você refletir quais são as suas motivações. Eu tive duas motivações diferentes e eu vou dividir com você agora. O Lucas precisou entrar na escolinha com 5 meses e meio, quase 6, que era o final da minha licença maternidade. E eu ia voltar a trabalhar. Não consegui, ok? Mas essa foi a motivação. A Larissa, ela entrou com um ano e meio. Ela tava maiorzinha e aí ficou com dois motivos. Um, eu atrasei um pouco a entrada dela na escola por motivos financeiros, porque eu não tava podendo assumir esse gasto. Porque quando o Lucas saiu da escolinha, saiu da escolinha não, quando o Lucas entrou na escolinha, eu não consegui voltar pro meu trabalho. E aí eu acabei me desligando e quando eu fui procurar emprego, eu já tava grávida da Larissa de novo. Então por motivos financeiros, eu não podia colocar a Larissa. Eu tive que segurar. Aí eu comecei a trabalhar com a Manac dos Pais, trabalhar por conta própria, quando ela tinha 6 meses e eu consegui durante um ano fazer esse trabalho com ela em casa, até que não deu mais. Ou eu parava de trabalhar pra cuidar dela, ou ela ia pra escolinha e eu ia ganhar fôlego pra eu conseguir trabalhar por meio período. Então a Larissa foi, porque eu precisava trabalhar, mas ela já tinha um ano e meio. E o Lucas foi, porque eu ia voltar a trabalhar. Por que eu não tirei o Lucas quando eu saí do meu emprego? Eu não tirei porque ele já estava adaptado, ele gostava de ir à escola, ele já estava se socializando, tinha contato com outras crianças, coisa que eu não conseguia proporcionar pra ele em casa. Então ele continuou porque ele já tava super adaptado. E foi até um insight que quem me deu foi o pediatra dele. Porque na hora que eu falei, ai Paulo, eu não vou mais voltar o Lucas pra escola. Eu falei, não, eu tô saindo. Ele falou, olha, o que ele não gosta? Ele não tá adaptado? Por que você vai tirar isso dele? É um espaço dele, um lugar que ele se sente tão bem. E aí eu falei, meu Deus, eu tô pensando só no que é bom pra mim ficar com ele. Eu não tava pensando no que é bom pra ele, desse desenvolvimento que a escola traz. Então esse é um fator muito importante. E eu quero que você tenha suas motivações muito claras, pra você não fazer o mesmo que eu fiz. Ainda bem que tinha o Paulo pra me ajudar a pensar com a cabeça do meu filho, não com a minha, né? Então isso é muito importante. A segunda coisa que é mais importante ainda é qual escola você vai colocar, qual creche você vai colocar. É importante que você vá nesse lugar, conheça o lugar, conheça as professoras ou tias ou cuidadoras, não sei qual é o nome que vai ser tratado ali, mas conheça essas pessoas. Que você tenha confiança nesse espaço que vai estar sendo utilizado pelo seu filho. Por que você precisa fazer isso? Simples, porque quando você for entregar seu filho, você tem que ter a tranquilidade que ele tá num lugar adequado pra recebê-lo. Aí você fala, ai Mônica, mas eu não tenho muita opção, porque precisa ser uma creche pública. E as particulares, ó, eu tive problema com particular, tá? E eu conheço milhares de pessoas que não tiveram problemas com públicas. Então não é porque é particular ou porque ela é pública que ela é perfeita ou ela é imperfeita. Todas as escolas, acho que tem algumas imperfeições, vamos dizer assim, que pode ser ruim pra você, mas pra sua vizinha pode ser excelente. Então é importante você tá sempre, ser parceira da escola. Acho que esse é o melhor termo. E o parceiro é, participe das reuniões de pais. Sempre que houver algum evento, apresentação, atividade que envolva os pais, eu sei que é difícil, principalmente com a gente que trabalha pra caramba, conseguir arrumar ali na agenda, mas se esforça muito pra ir pro seu filho, é muito importante isso. E aí, quando você estiver visitando essa escola, pergunte sobre como é a adaptação. Cada escola tem o seu jeito de adaptar a criança. Algumas escolas, a adaptação leva uma semana, em outras duas, três, vai depender da escola. E na adaptação, quanto menorzinho o filho, menos tempo ele fica no comecinho, porque é pra ele começar a sentir, porque ele tá rupendo ali pela primeira vez, ficando longe da mãe. Então, é importante que ele perceba que esse período tem uma hora pra começar, uma hora pra terminar. E sabe uma coisa interessante? É muito mais importante o jeito que o seu filho sai da escola, do que o jeito que ele entra. Na hora de entrar, ele tá tendo um rompimento ali com você. É natural que ele chore, que se sinta inseguro. Agora, se ele tá saindo da escola sorrindo feliz, quer dizer que ele teve um bom dia lá. Então, não fica preocupada quando você entrega teu filho, mas fica preocupada quando você recebe seu filho, tá? Se ele não estiver bem, pode ter algum sinal que alguma coisa não tá indo bem. E aí, volta a sua parceria com a escola pra conversar. Com o diretor, coordenador, com o pedagogo, com a professora. Conversar com todos os envolvidos pra saber o que pode estar causando do seu filho não tá, às vezes, se adaptando, não tá socializando, o que que tá acontecendo. Outra dica muito importante. Quando você deixar o seu filho na escola, é difícil, eu sei. Eu sei que eu já passei, mas não chore na frente do seu filho e não peça pra ele não chorar. Porque se você falar assim, tá tudo bem, não chora, tá? Pode ficar feliz que tá tudo bem, ó, não vai chorar, né? Quando você fala isso, você acaba disparando no seu filho com a vontade de chorar. Então, não fala, não toca no assunto. Se o seu filho já anda, uma dica legal é que você leve ele caminhando, não no colo. É mais fácil ele continuar seguindo, né? Você entregar ele à professora andando do que tirar do seu colo pra colocar no colo dela, parece que ela tá roubando da mãe. Então, pra não ter muito isso, você vai ver que é uma dica que vai servir muito, tá? Mas, se possível, faça isso. Se é um bebê de colo, tem seis meses, aí não tem jeito. Vai ser no colo mesmo. E tem algumas escolas que, quando o bebê tá no berçário, a mãe entra e leva ele até o berçário, não deixa na portaria. Então, tem algumas escolas que também fazem isso e eu também acho muito legal. Outra dica importante. Quando você entregar o seu filho, seja breve. Não fique estendendo muito a despedida. Quanto mais você tem que estender, mais insegurança você passa pro seu filho e a sua insegurança você passa junto. Então, você vai, entrega e fala, meu amor, tem um bom dia. Daqui a pouco a mamãe tá aqui pra te buscar. Eu te amo. Tchau, vira e vai. Se você ficar olhando, espiando, se ele te olhar e não conseguir acessar você, vai ser tão doloroso pra ele. Que nem quando a gente fica espiando em cima do muro, mãozinha do portão, pela janela. Não faça isso. E mesmo no período de adaptação, que você tá dentro ali da escola, não fica caçando o seu filho. Você tá ali, porque se ele precisar, eles vão levar o seu filho até você. Mas não é pra você ficar caçando, tá bom? A adaptação, eu acho que é muito mais pra mãe do que pra criança. A criança, ó, dois, três dias tá adaptada. Mas a mãe pra adaptar, que é o difícil. Experiência própria. A gente sofre muito, mas na verdade eles tão conquistando amigos, conhecendo novos espaços, explorando brincadeiras que a gente nem promove em casa, como brincar com a tinta, fazer aquela sujeirada toda. A escola tá preparada pra todos esses estímulos que a gente não consegue proporcionar em casa. Então é importante pra ele essa fase do desenvolvimento. Então considere muito mais uma conquista pra ele do que uma perda pra você, tá bom? Esse foco é importante pra gente manter nossa sanidade, continuar ali firme e forte. Outra dica mega importante. Por favor, não se atrase. Hipótese alguma. Se você for se atrasar, que você consiga entrar em contato com alguém da confiança do seu filho pra poder buscá-lo. Quando você combina com uma criança, olha, então você vai sair às seis, aí ele vê aquele bando de mães chegando às seis horas, bando de pais chegando às seis horas, levando os amigos, e ele tá ali sozinho, bate uma sensação de abandono. E a gente não quer isso, né? Então cumpra sempre, sempre os horários pra que ele não se sinta abandonado. Especialmente nos primeiros dias, tá? Às vezes eu sei que acontece, aqui em São Paulo tem trânsito, em outras cidades também pode ter alguma coisa, um imprevisto, mas faça o maior esforço do mundo para estar lá na hora combinada pro seu filho não se sentir abandonado. E é exatamente essa sensação que a criança tem numa apresentação, por exemplo, quando os pais não estão presentes. Quando começa uma apresentação, você vê que todos os olhinhos começam a buscar o papai, a mamãe, o irmão, a rovó, começar a procurar pessoas que eles conhecem. Eles ficam muito orgulhosos de você estar lá. E quando eles não te acham, eles desabam. Eu sempre fui, em todas as apresentações dos meus filhos, eu sempre fui. Eu tenho esse privilégio, como eu trabalho em casa, eu trabalho por conta, eu arrumo o meu horário pra eu estar sempre presente. E uma das coisas que mais me destrói é ver a criança chorando. E muitas vezes não é culpa dos pais, não. Às vezes atrasou, ficou preso no trânsito, teve uma emergência, e teve uma apresentação de fim de ano da Larissa, do almoçado. O Flávio tava voltando pra casa pra me pegar pra gente ir junto e bateram no carro. Nosso carro tinha um mês, tinha um mês que a gente ia comprar do carro. Bateram no carro. O desespero do Flávio, não foi culpa dele, tá? Bateram na porta dele. O desespero do Flávio foi tão grande de não estar presente e saber que se ele não tivesse a Larissa ia ficar arrasada, mesmo sabendo que eu ia pegar o meu carro e eu ia do mesmo jeito. Mas o desespero dele foi tão grande que ele falou pro cara que bateu no carro que tava tudo bem, que só pegou o telefone e nem viu se era de verdade ou não, que ninguém se machucou e beleza, e correu pra cá pra que a gente pudesse na apresentação da Larissa. Ficamos com prejuízo, mas o sorriso da Larissa de ver o Flávio foi impagável. Então, eu tô dividindo isso com você pra ver o quanto é importante estar presente. Então, se esforce muito pra estar presente em todas as apresentações. Nas reuniões de pais em que eles vão conversar com você sobre o seu filho, sobre as outras crianças, é uma ótima forma de você ter parâmetros do desenvolvimento, conhecer as outras famílias e fazer muitas amizades. Hoje, as pessoas que eu mais sou próxima são os amigos que eu ganhei por conta da amizade dos meus filhos com os filhos deles. Eu tenho muitas amigas, muitos amigos que vieram dessa leva, vamos dizer assim, escolar das crianças. Então, aproveite pra conhecer, fazer novas amizades. Essas pessoas passam pelas mesmas situações que você. Então, é uma delícia conversar, trocar ideia, entender o universo delas e ver que é tão parecido com o seu, tão parecido com o momento que você vive. Eles vão entrar juntos no Desfraude, no Turbo 2, na pré-adolescência, na adolescência. Então, você vai passar vários desafios juntos com todas essas mães e fazia muito legal. E por último, não menos importante, quando for uma semana antes, se é que deu tempo, envolva seu filho nesse processo de montar a mochila, de comprar a mochila, de escolher um tema e contar o que vai acontecer e que ele vai ter amigos e brinquedos novos que ele não tem em casa, um espaço novo pra ele brincar. Conte pra ele tudo o que ele está conquistando, jamais o que ele está perdendo. Porque se você for colocar numa balança, ele ganha muito mais. Essa parte da escola ser obrigatória é porque realmente é muito benéfica pra criança. A gente não pode privar ela disso. O convívio social vai ser muito rico, o aprendizado vai ser muito rico, as experiências são ricas. E até mesmo esse distanciamento com você é importante também pra você. Você vai conseguir fazer sua unha de novo. Você tem noção do que é isso? Então é muito importante conversa com ele, monte a mochila junto, avisa que haverá uma nova rotina e se possível comece a fazer a rotina dos horários na sua casa antes das aulas começarem. Se elas já começaram, tudo bem, já foi. Não viva de passado, futuro. Mas coloque sempre uma rotina. Então se ele, vamos, você estuda de manhã, acordar mais cedo, tomar um cafezinho da manhã, não fazer as coisas corridas, leva pra escola. Tem algumas crianças que chegam até dormindo na escola que estão acostumadas a dormir mais tarde, mas tenta acordar um pouquinho antes, vai puxando cada dia mais, faixão, vai dez minutinhos por dia pra que essa criança consiga aproveitar esse período que ela tá na escola de uma forma mais rica também, né? Você ficar todo sonado não vai ter tanto aproveitamento. Então é importante que você coloque bem uma rotina estipulada pra essa criança, que você comemore as vitórias, que você vibre com tudo que ele tá conquistando lá dentro. E quando ele apresentar algum desafio pra você, se você não saber como lidar, não é vergonha nenhuma perguntar pra orientação, pra condenadora, pra pedagoga, o que que pode estar acontecendo, o que que você pode fazer pra auxiliar, e não esquece, tá? Às vezes, a criança, principalmente crescidinha, não quer nem te contar o que acontece na escola. Porque eles têm muito claro pra eles que ali é como se fosse uma nova realidade. Lá são regras diferentes que regem, não é a regra da sua casa. Os castigos que você põe na sua casa não servem pra escola, como os da escola também não servem pra sua casa. É como se fossem realmente coisas diferentes. É como se fossem realmente coisas diferentes. o trabalho e o celular. A gente não mistura, certo? O trabalho, você faz coisas diferentes, você se comporta de forma diferente que na sua casa. E é mais ou menos isso que eles vivem também. Então, às vezes, eles não quererem compartilhar, não é ruim, é simplesmente querer uma coisa que é deles. Então, não cobre muito, mas tem forma de descobrir, fazendo perguntas divertidas. Ao invés de te perguntar, e aí, como é que foi o seu dia na escola? Que é uma coisa muito vaga, você pode fazer. E aí, qual foi a coisa mais engraçada que aconteceu na escola? E qual foi a coisa mais chata? E qual foi a matéria que você mais gostou? E aí, você pode fazer algumas brincadeiras para você começar a descobrir algumas coisas. E na dúvida, seja parceira da escola, conversa com orientação e você vai ter o apoio que você precisa. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e tenha motivado você a comemorar, na verdade, a adaptação do seu filho, que é uma nova fase, uma fase que ele tem que viver, uma fase que é muito benéfica para ele. Eu sei que a gente não gosta do distanciamento, eu sei que a gente morre de medo, de bullying, etc. e tal, mas, quanto mais firme, quanto mais você mostrar para ele que aquilo é prazeroso, mais ele vai saber curtir tudo isso, aproveitar tudo isso também. Não esqueça de deixar você curtir para mim e te vejo no próximo vídeo. Tchau!